No vídeo de hoje eu vou utilizar balão 8 milímetros, gota, miçangão e uma organza para cobre-jarras. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja Madalena Leitistó. Eu vou deixar o link junto com as quantidades utilizadas aqui abaixo na descrição do vídeo. Cortei um pedaço de linha bem generoso, eu vou juntar as pontinhas e eu vou passar por dentro do furo da agulha. Vou segurar essas pontinhas e eu vou puxar. Pronto. Aqui no final vai ficar um lado com as duas pontas soltas e no outro vai ficar essa argolinha. Agora eu vou vir aqui no lado avesso do meu paninho, vou dar um pequeno pontinho, puxo, passo a minha agulha por dentro dessa argolinha, vou puxar, vou dar mais um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha, girar em volta da minha agulha duas vezes, puxo, jogo, jogo a minha agulha para o lado direito do tecido, vou puxar e vou virar o meu paninho. Vou colocar na minha agulha um miçangão, um balão, um miçangão, um balão e um miçangão. Ó, fiz um sanduíchinho aqui na minha agulha, miçangão, balão, miçangão, balão e miçangão. Vou puxar aqui esse material para a minha linha e vou colocar uma gota. Coloco uma gota, vou puxar aqui para a minha linha, agora eu vou colocar um miçangão e um balão. Vou puxar todo esse material aqui para a minha linha, puxo e vai ficar assim, ó. Miçangão, balão, miçangão, balão, miçangão, gota, miçangão e balão. Agora, eu vou esquecer todos esses materiais e vou passar a minha agulha aqui pelo segundo miçangão, contando de cima para baixo. Então, vou pegar a minha agulha, vou passar de baixo para cima, por dentro do segundo miçangão que eu coloquei. Vou puxar, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou colocar na minha agulha um balão e um miçangão. Vou puxar, vou vir aqui em cima, nos pontinhos de máquina, vou aproveitar e vou utilizar eles como guia. E vou contar seis pontos. Então, dois, quatro, seis. Bem aqui, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Já fiz a primeira parte do meu bico. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou passar de cima para baixo, por dentro apenas desse primeiro miçangão. Bem ao lado, ó. De onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Agora, eu não vou colocar mais o miçangão, porque eu já tô utilizando esse daqui. Vou começar a partir do balão. Então, eu vou colocar um balão, um miçangão, um balão e um miçangão. Tá aqui. Balão, miçangão, balão, miçangão. Vou puxar aqui para a minha linha. Vou colocar uma gota. Agora, eu coloco um miçangão e um balão. Tá aqui. Vou puxar esse material para a minha linha. E ficou assim, balão, miçangão, balão, miçangão, gota, miçangão e balão. Vou vir aqui, vou esquecer todos esses materiais. E vou passar a minha agulha por dentro desse segundo miçangão. Que, no caso, foi o primeiro que eu coloquei nessa nova sequência de materiais. Então, aqui, ó, um miçangão, dois. Vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro dele. Vou puxar. E aqui, ó, já formei mais uma parte do meu biquinho. Agora, eu vou colocar na minha agulha um balão e um miçangão. Tá aqui. Vou puxar para a minha linha e vou contar seis pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis. E aqui, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. Nessa hora, eu dou uma apertadinha para que meu bordado fique firme. Ó, aqui tá ficando um pouco tortinho. Eu venho e arrumo. Puxo. Pronto. Já organizei. Agora, eu vou passar a minha linha de cima para baixo, por dentro apenas do primeiro miçangão. Vou puxar e vou voltar a repetir a sequência apenas com balão. Então, eu vou colocar um balão, um miçangão, um balão e um miçangão. Vai ficar assim, ó, balão, miçangão, balão, miçangão. Vou puxar para a minha linha e agora eu vou colocar uma gota. Coloquei, agora eu vou colocar um miçangão e um balão. Tá aqui, vou puxar todo esse material para a minha linha. Vai ficar assim, balão, miçangão, gota. Miçangão, balão, miçangão e balão. Vou esquecer os materiais e vou vir para o segundo miçangão e vou passar minha agulha por dentro dele, de baixo para cima. Vou puxar. Vai ficar assim. Coloco na minha agulha um balão e um miçangão. Puxo para a linha, venho aqui em cima e vou contar seis pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis. E dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Eu venho arrumando o meu biquinho, já tá tudo certo. Agora, eu passo a agulha de cima para baixo e por dentro apenas do miçangão. Vou puxar. Coloco na minha agulha um balão, um miçangão, um balão e um miçangão. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vou puxar esse material para a minha linha. Vou colocar uma gota. Tá aqui. E agora, eu coloco um miçangão e um balão. Tá aqui. Puxo esse material para a minha linha. Vai ficar assim. Vou esquecer eles e vou passar a minha agulha no segundo miçangão de baixo para cima. Vou puxar. Vai ficar assim. E agora, eu coloco um balão e um miçangão. Venho aqui em cima na costura do meu paninho e conto seis pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Lembrando que esses materiais tem na minha loja. Vou deixar a quantidade e os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Passo com a minha agulha de cima para baixo, por dentro apenas do miçangão. E vou puxar. Continuo repetindo o processo. Coloco balão, miçangão, balão e miçangão na minha agulha. Vou puxar para a minha linha e vou colocar uma gotinha. Agora, eu vou colocar miçangão e balão. Tá aqui. Vou puxar esse material para a minha linha. Passo a minha agulha por dentro do segundo miçangão. De baixo para cima. Vou puxar. E agora, eu vou colocar um balão e um miçangão. Vou contar seis pontinhos de máquina. Que é o equivalente a 1,5 centímetros. Vou contar dois, quatro, seis pontinhos. E vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima e eu puxo. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite, YT. A minha linha, ó, vai passar agora por dentro do primeiro miçangão. Vou puxar. Vou colocar um balão, um miçangão, um balão e um miçangão. Tá aqui. Vou puxar para a minha linha. Agora, eu vou colocar uma gotinha. Coloco um miçangão e um balão. Vou puxar todo esse material para a minha linha. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Vou esquecer os materiais e vou passar por dentro de baixo para cima do segundo miçangão. Vou puxar. Vou colocar um balão. E um miçangão na minha agulha. E vou contar seis pontinhas de máquina, que é o equivalente a 1,5 centímetros. Dois, quatro, seis. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro do primeiro miçangão e eu vou continuar repetindo esse processo e já volto. Vim repetindo o processo. Minha linha está acabando e voltei para finalizar junto com vocês. Aqui eu já coloquei na minha linha todos os materiais que eu preciso. Vou vir aqui no meu paninho e vou contar os seis pontos de máquina. Dois, quatro, seis. E aqui eu vou jogar a minha agulha de cima para baixo do meu paninho. Vou puxar e vou firmar bem esse biquinho. Está um pouco folgado aqui, ó. Dou uma puxadinha e aperto. Pronto. Agora sim, ficou juntinho. Vou virar o meu tecido. Aqui atrás eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar, vai se formar essa argolinha. Eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha e vou puxar ela apertando o meu biquinho. Eu sinto que está tudo apertado, ó. Está tudo bem juntinho. Eu solto a argolinha e começo a puxar a minha linha. Aqui eu já dei o primeiro nozinho. Agora eu vou dar um pequeno pontinho envolvendo o meu primeiro nozinho, ó. Pego a minha linha, giro em volta da minha agulha duas vezes, puxo. Agora eu vou entrar aqui de um lado do meu nó, vou sair do outro e vou puxar para firmar ele bem. Agora eu já posso vir e cortar o excesso da minha linha. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. E aqui, ó, ao lado desse nozinho que eu acabei de fazer, eu vou repetir o arremate que eu ensinei lá no começo. Vou dar um pequeno pontinho. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Já tem um nozinho bem reforçado, agora eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. Aqui eu vou passar a minha linha de cima para baixo por dentro do primeiro miçangão. E vou voltar a repetir todos os materiais. Balão, miçangão, balão, miçangão, gota, miçangão e balão. Puxo esses materiais para a minha linha. Vou esquecer todos eles e vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas do segundo miçangão. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link junto com as quantidades utilizadas aqui abaixo na descrição do vídeo. Coloquei um balão e um miçangão. Vou contar seis pontinhos de máquina que equivale a 1,5 cm. Então, dois, quatro, seis. Aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Aqui eu aperto bem o meu biquinho. Vou puxar aqui para apertar do outro lado. Pronto. Agora, eu passo a minha linha de cima para baixo por dentro apenas do miçangão. E repito o processo. Balão, miçangão, balão, miçangão. Coloco uma gota, um miçangão e um balão. Puxo o material para a minha linha. Esqueço todos os materiais e passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do segundo miçangão. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba MadalenaLeiteYT. Coloquei um balão e um miçangão na minha agulha. Vou contar os seis pontinhos de máquina. Dois, quatro, seis. E agora, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Aperto, passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas do miçangão. Vai ficar assim e eu vou continuar repetindo o processo. Vim repetindo o processo, cheguei ao final e voltei para finalizar junto com vocês. Vou colocar aqui na minha agulha os materiais que eu preciso. Balão, miçangão, balão e miçangão. Vou puxar aqui para a minha linha. Vou colocar a gota, um miçangão e um balão. Puxo esse material para a minha linha. Vou esquecer todos os materiais e voltar com a minha agulha no segundo miçangão de baixo para cima. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link junto com as quantidades utilizadas aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora, eu vou colocar na minha agulha apenas um balão, porque eu vou utilizar esse primeiro miçangão aqui, ó, do outro lado. Veja que eu venho bordando desse lado, eu vou utilizar o miçangão do outro. Vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dele. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba Madalena Leite YT. Eu venho puxando, ó. Eu vou arrumar aqui meu biquinho, que tá folgadinho do outro lado. E ele vai se juntar, ó, formando uma coisa só. Aqui, eu vou jogar a minha agulha para o lado, a vez do tecido. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Joguei a minha agulha para baixo do tecido e aqui eu vou fazer um arremate, como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho